... Isto é um Reaction of Claudia, do WTF Bucketan... Meninas do WTF Bucketan beijinhos aqui de Portugal... Beijinhos Portugal... Beijinhos para ti, Urvando... Pacrete, panete, panete e pronto, vamos começar, bora, vamos, que é isso mesmo, é isso mesmo, foram três shows ao longo da semana, na verdade eu acabei de chegar de um bem cansativo de quase duas horas e meia, e a empresa fez a porrice de me obrigar a fazer essa live aqui, não, não é o de mim galera, é a Valesca Popuzuda, eee, agora entra a voção, devolve o Jimmy em Valesca, não posso, é, dá pra entender o lado de vocês, eu tava todo escondido, também, o que vocês esperam que eu faça, se tem um bonde, lá fora querendo, o meu cu, eu vou esclarecer toda essa confusão que tá acontecendo, tá bom, porque eu vi que tem gente falando, bosta, essas pessoas, vão tomar no cu, ai, 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 que, se a porta está fechada é porque eu tô, seu mongo, seu iphone 6, ah, joguei no lixo, a essa altura, deve ficar num lixão bem longe, já, antes de gritar, explica quem era aquele chonhyeon, que você tava trocando mensagem, o caminhão de lixo, passa manhã de manhã só, então, o que acontece, como vocês sabem, vazaram, fotos em que eu apareço segurando um cachorro, que eu apareço segurando o cachorro de ponta cabeça, o que são traduzidas de uma forma errada, caluniosa e muito nojenta, olha, haters no chat, bem que eu ouvi barulho de rato, o cachorro tava morrendo, tá, e eu, simplesmente, fui lá e salvei a vida dele, ele tá em casa, com a família, pronto, chega pra cá, feliz e saltitante, diretamente por minha causa, mas, é lógico que isso, a mídia não mostra, e sabem quanto, eu gastei numa carteira, da chanel, mais de 5 mil temer, ela não devia, ter caído no chão, mas ela caiu, infelizmente, amiga, se você quer gostejar, faça isso numa privada, tá, é, é tão sexy, onde é que eu tava, a carteira caiu e, quanto quiser, fudeu, eu agachi pra pegar minha filha, é, filha, tenho uma chanel, e entenda, tá bom? Aí eu fui pegar minha filha do chão, depois eu comecei a sentir uma coisa ruim, eu ignorei, porque eu pensava que fosse a Neide, e ele já tratava com a gente no parque, eu acabei não olhando pro lado, e fui atingido pelo bonde, só que um bonde de canino, que tava correndo, desgovernado pelo parque, sabe por quê? Porque aquele miserável do cuidador, aquele vômito de bunda, conseguiu fazer com que os cachorros saíssem debandados, e quem foi derrubado pela mesma, eu aqui, o cimento fez uma arte abstrata com a minha pele, Epa! Carne livre o nome, lacrou nas cores, floreiro, roxo, cê é louco, cê é louco! Aí, quando eu levantei, eu vi que a carteira não estava no chão, a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, John, um cachorro comeu a minha filha, e eu tava certa, olhei pra frente, e avistei um ritmo enorme no grau, engolindo a minha espécie, nem deu tempo, do cu trancar, saí correndo atrás dele, derrubando geral, que entrasse no meu caminho, É, cara, foi louco, aí quando eu cheguei, onde Judas bateu as botas, se sucetou e morreu de novo, eu consegui pegar aquele cachorro encapetado. Olha, eu vou mandar a real aqui, Tem gente que não sabe, que pra chamar atenção, tem que brilhar como estrela, e não feder como lixo, lixo chama mosca, viu? Cláudia, é a Cláudia, é a Cláudia, Há uma Cláudia aqui, e então, cheguei, Voltando, aí o cachorro caiu no chão, engasgado, Aí, eu virei ele de ponta cabeça, E ele bonitou a carteira. Os haters tão quietos, o que foi? O tombo foi tão forte que perderam a fala? Ah, espera, bosta não fala, né? E é isso, gente, é isso que eu fiz hoje. Recuperei a minha carteira, E acabei salvando a vida de um cachorro. Amiga, como assim você ainda tá aqui, vou te chamar um táxi. Caminhão de lixo? Tá passando, hein? Pronto, olha pra ir o outro. Jankoor? Eu não sei o que fala. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos babando. Impossível. Pronto. Olha, olha. Gente, o verão chegou mais cedo, hein, pô. E tá localizado na bunda da Cláudia. Vem. Cláudia, não me testa, não. Por que você não testa um extintor pra ver se apaga esse seu fogo no rabo? E você e o Janko brigaram? A gente tá sempre brigando, Hossok. Ele vai se mudar? Hossok. Claro que não, você tá doido? É que eu acho que eu vim correndo atrás de um caminhão de dança. Eu existo.